Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer Vendo isso os fariseus disseram-lhe Ora, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado Jesus respondeu-lhes Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda Que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer Mas unicamente aos sacerdotes Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo Os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo Se tivesses compreendido o que significa Quero a misericórdia e não o sacrifício Não terias condenado os inocentes De fato, o filho do homem é senhor do sábado Querido irmão, querida irmã Impressiona a liberdade de Jesus diante das normas, das leis, das pessoas Só ele é capaz de ir até o mais profundo do coração humano Descobrir que as normas e as leis têm a sua importância Mas existe uma lei fundamental Que é o bem das pessoas A lei da igreja O direito canônico No seu finalzinho diz que A salvação das almas O bem das almas É a norma suprema Todas as coisas que se organizam Devem se submeter A este objetivo principal O bem das pessoas A salvação delas A sua convivência Na alegria da fé A possibilidade delas expressarem o seguimento de Jesus E se sentirem, se experimentarem Realizadas e felizes Queremos viver esta palavra hoje Adquirindo o gosto De praticar o Evangelho E ao mesmo tempo E ao mais profundo Do valor de cada pessoa De sua dignidade Do amor com que Deus quer tratar A todos É a palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto